Saudações campeões, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, passei um short, um vídeo de short, agora deve ter dois, três dias, não tem um dia, aliás, sobre o disjuntor, caixa moldada, 630 amperes, estava desarmando por temperatura. Por que por temperatura? O princípio de funcionamento do disjuntor caixa moldada, ou da maioria dos disjuntores, é desarmar por temperatura, porque internamente ele tem o bimetálico que ele precisa aquecer e atuar o sistema de bloqueio do disjuntor, fazer com que o disjuntor, a alavanca desça, o conjunto retorne para baixo. Geralmente, quando o disjuntor desarma, igual no caso desse disjuntor aqui, quando ele desarma, ele cai a alavanca e fica pelo meio, seu sistema de proteção atuou. A corrente no interior do disjuntor, provoca um aquecimento, um aquecimento das suas partes metálicas internas, que são responsáveis para poder fazer com que esse disjuntor entre em falha, ou abra, interrompendo o circuito. Chegou agora no canal? Se inscreva! Esse canal é um canal de chão de fábrica. É um canal inclinado a passar informações de campo, do perrengue, para que você possa saber que aqui fora é a vera, aqui fora a realidade é outra. E a nossa intenção é ajudar os nossos colegas, estudantes, iniciantes, ou que já atuam a compreender o processo, aquilo que tem dificuldade, quanto a inversor de frequência, soft start, automação e outros mais. Eu também desenvolvi o curso do eletricista especialista, que está no Hotmart. Está na descrição desse vídeo. Você pode entrar lá e acessar. É um curso de treinamento prático, para que o técnico iniciante, ou aquele que já atua, que tenha dúvida quanto a inversor de frequência e soft start, consiga desenvolver o seu trabalho, sem precisar falar, ah, não, o emprego não dá mais para mim, porque eu não entendo inversor, não entendo automação, não entendo soft start. Se você tiver as orientações que eu passo ali no curso, você trabalha em qualquer terreno. Tá bom? Também desenvolvi o guia do eletricista especialista. É o guia de solução de falhas, aonde em campo você pode utilizar, para poder abrir caminho para que você possa solucionar falhas. Aonde você vai lidar? Se tem uma falha de comando, o que você vai mexer? O que você vai lidar? Tá certo? Tá ali. Se inscreva em nosso canal, curta os nossos vídeos e lives, compartilhe nas suas redes sociais, no grupo da galera da manutenção, no grupo dos estudantes, e vamos seguindo. Você que está em regiões remotas, esse curso é excelente para você. No final, nós emitimos um certificado, um certificado que a pessoa participou, concluiu o curso. E depois, a pessoa tem o meu suporte, aonde eu acompanho. Agora mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu estava atendendo um dos alunos meus, que estava com problema em campo. Falei, faça assim, 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 de você vai resolver esse problema. Porque você, olha, o diretor da empresa chegou, ele perguntou se eu sou eletricista, ele é novo na empresa, e eu preciso dar uma resposta. Falei, então, faça isso, isso e isso, que o equipamento vai funcionar, e você vai para a galera. Fez, mandou o vídeo, está tudo ok. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Tornar o seu dia melhor. Em show de fábrica. Beleza? Também temos o grupo do WhatsApp, que é o grupo Elétrica Show de Fábrica. Lá, nós, muitos dos nossos colegas que estão ali, tem engenheiro, tem técnico, tem eletricista, tem gente que não é eletricista ainda, tem gente que já trabalha no predial, mas não é, mas quer aprender. Está todo mundo embolado ali. Nossa missão é focar no objetivo. Aquelas coisas que aparecem em volta, não estamos preocupados com isso não. Estamos preocupados com o objetivo. E fora o objetivo, é desvio de atenção. Estamos juntos. Bora lá. Eu disse, o colegas perguntou, mas o disjuntor também tem bimetálico? Tem. O princípio de funcionamento dele é esse. Nós vamos te mostrar agora. Beleza, bora lá. Vou abrir aqui, que eu já desparafusei ele. Vou tirar ele aqui, ele já está sujo, que foi retirado de uma fábrica. Estava com problema. Eu retirei. Tá. Eu já gravei outros vídeos falando sobre isso. Tá. Eu já gravei outros vídeos, mas vamos lá. Vamos tentar aumentar aqui a imagem. para ver se você... É... Minha mão está dando. Vamos tentar aumentar a imagem aqui. Para ver se você consegue ver. Não estou conseguindo aumentar a imagem, mas eu vou aproximar mais para que você possa ver. Tá bom? Ó. Internamente... Está vendo aqui, ó. Ele tem aqui o cabo. Tá? Não sei se você consegue ver. Não vai dar para você ver aí. Ele tem o cabo ali, ó. Internamente ele tem... Cabo de cobre ali dentro, desencapado, flexível. Para poder facilitar o giro. E ele tem uma parte metálica. Internamente. Ele está ligado aqui. Tem um ponto que ele aperta ali que ele... Que ele desarma. Tá vendo? É esse ponto vermelho aqui, ó. Tá vendo? Quando você faz o teste de desarme dele. Certo? A alavanca dele, né? Ó. Sabia que a câmera não quis fazer aumentar? Tá? Depois eu vou corrigir isso. Também está na câmera frontal, né? Tá vendo? Eu desarmei ele. Tá? Eu desarmei ele. Aqui, ó. É a câmera de explosão dele, ó. Aí. Tá vendo? É a câmera de explosão dele. Aqui, quando explode, o contato bate ali dentro. Tá? Ele... Explode aqui, ó. Mas esse aí, se eu fizer uma... Se ele não tiver com o contato estourado, eu consigo recuperar ele ainda. Ele foi retirado porque não estava dando passagem. Isso aqui faz parte da câmera de explosão. Isso aqui retarda a explosão dos contatos, não permitindo que o fogo passe pra fora. Tá? Se houver um... O contato vier a fundir. Tá? Ó. Outra peça da câmera de explosão. Somente nesse ponto que é a câmera de explosão dele. Tá vendo? Internamente, os contatos dele, ó. É esse contato aqui, ó. Que não permite que ele seja recuperado. A não ser que nós compremos esse contato no mercado. Tá vendo? Eu vou clarear lá dentro pra você ver. Pra você entender como funciona. Ó. Tá vendo lá dentro? Ó. Eu vou ver se eu consigo clarear de outro jeito pra você ver. Ó. O contato, ele tá até afundado aqui, ó. Ó. Tá vendo? Deixa eu clarear por cima, né? Por cima não dá pra clarear. Deixa eu tirar essa parte aqui. Deixa eu ver que vai ver melhor. Tá vendo aí, ó. Ó. Aí. O contato. Tá? Tá vendo ele aí, ó. Ele tá fundo. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Vou mostrar o outro contato do lado aqui. Vou tirar a proteção aqui pra você ver, ó. Ó. Olha lá, ó. O outro. O outro tá inteiro. Tá vendo aqui? Ele aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? É o contato, ó. Tá vendo? O outro também tá inteiro, ó. Tá vendo? Internamente, quando esse aqui fecha, ó. Fecha. Aqui, tá vendo essas laminazinhas aqui, ó. Isso tudo aquece. É, tá vendo aqui? Isso aqui é um ponto irregular, já. Isso aqui é um ponto irregular, já. Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é um gatilho. Tá certo? Quando a gente faz... Talvez na hora de fazer o rearme dele, eu tenho que puxar ele pra baixo, ó. Eu tenho que puxar ele pra baixo. Ó. Ele desarmou, mas eu tenho que baixar ele aqui, ó. Ó. Aqui eu travei ele, tá vendo? Se eu fizer assim, ele vai fechar os contatos aqui, ó. Ó. Fechou os contatos, tá vendo? Olha lá, ó. Porém, o do meio, ele tá saturado. Ele tá estourado. Copiou? Aqui é o... Aqui é o ponto de disparo dele, ó. Pronto. Ele disparou. Então, por isso, ele não serve. Porque ele não tá dando condução naquela situação ali, ó. Porque o contato tá praticamente, ó. Olha lá, ó. O contato tá ruído. Se eu achar uma outra peça dessa aqui e colocar aqui, ele ainda funciona um bom tempo. Porque estruturalmente ele tá novo. Novo. Ele tá bem conservado. Tá certo? Aí você me pergunta assim, professor, o que que pode, o que que faz acontecer isso com um contato e com outros não? Curto-circuito. Tá entendendo? O curto-circuito faz com que aquele contato ali, ele possa roer. Aí naquela condição ali, ele não conduz bem a tensão. Aí ele desarma. Entre falha. Beleza? Passei uma informação pra você. Por isso, para que ele possa desarmar, essas partes aqui, elas precisam, elas aquecem. Quando chega no nível de regulagem do aquecimento, elas disparam desligando o disjuntor. Tá bom? É um disjuntor térmico. Caixa moldada. Tamo junto. Segue firme. Curta, comente, compartilha. Compartilhe. Porque esse canal é um canal de chão de fábrica. Daqui a pouco eu volto.